Olá gente bonita, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom gente, faz um tempo que eu não gravo um vídeo aqui para o canal, mas no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma maratona de leitura. Eu nunca fiz isso, de verdade gente, eu nunca fiz uma maratona de leitura, mas no vídeo de hoje eu vou estar tentando fazer. O máximo que eu li foi durante umas duas horas, eu acho, e eu estou querendo fazer umas três horas, uma maratona de três horas, mas eu não sei quantas horas vão ser. Vocês vão ver aí no título do vídeo, vai estar quantas horas eu li, então eu li pela quantidade de horas que está indo o vídeo, mas eu ainda não sei. Mas, bom, para começar essa maratona de leitura, eu vou estar lendo, continuando na verdade, Assassinato no Espresso Oriente, da Agatha Christie. Eu já li, olha assim, eu estou na página 63 e ele tem 217 páginas. Será que eu consigo terminar hoje? Não sei. Para a gente descobrir, para você descobrir, para eu descobrir também, fica aí no final do vídeo. E, gente, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, assim, de livro, que fala sobre livro, que é um tema que desde o final do ano passado eu tenho gostado bastante. Então, se você também gosta desse tipo de tema, se você gostar desse tipo de vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal também, porque se eu ver que vocês gostaram, se eu ver que vocês deixaram o like e deixaram aqui nos comentários que vocês gostaram e que vocês querem mais vídeos sobre livros, com certeza eu vou trazer. Então, ó, já se inscreve no canal, já ative o sininho, para sempre que eu postar vídeo, você receber. E se eu ver que vocês gostaram desse vídeo, que se trata sobre livros, com certeza, com toda certeza, eu vou trazer mais e mais vídeos sobre livros, que é um assunto que eu estou, assim, amando. Então, gente, vamos começar esse vlog de leitura. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro antes. É um livro que o título já dá um spoiler sobre o que é, né? Assassinato no Expresso Oriente. Basicamente, num expresso pro Oriente, em um tempo vai acontecer um assassinato e aí o detetive, Hercule Poirot, é um personagem muito famoso da Agatha, que é a autora, ele vai desvendar esse mistério e eu já tô na parte em que o mistério começa a ser desvendado, já ocorreu o assassinato e o mistério... Como eu posso dizer? O mistério já tá ali sendo desenvolvido. Fique tranquilo, porque nesse vídeo não vai ter nem um spoiler. Ou melhor, se tiver, eu vou falar antes. Então, enfim, é isso. Tô com bastante expectativa pra esse livro, porque eu já li... Vou até pegar aqui a... Voltei, porque eu já li Morte no Nilo, da Agatha, que é esse livro daqui, e recomendo, é muito bom. Antes, é só dar uma pesquisadinha pra ver qual é a classificação indicativa, pra você poder ler, tá bom? Então... Mas assim, é um livro muito bom. Eu não esperava aquele final aqui seja tão bom quanto Morte no Nilo. Então... Vamos ver, gente. Vamos começar a ler? Eu vou começar a ler 4 horas. São quase 4 horas. E aí... O meu objetivo é ler durante umas 3 horas. Mas eu não sei se vai dar. Enfim... Vamos lá começar a ler. Vamos começar logo essa maratona de leitura. Gente, se passou uma hora... Bom... Eu avancei... Não sei se eu avancei muito. Eu não leio muito rápido. É... Mas assim, eu tô chegando ali na metade. E... Bom... Se passou uma hora, como eu falei. Agora são 5h52. Gente, eu tive que parar algumas vezes. Só que foram pausas bem curtinhas. Então, pra compensar essas pausas, eu deixei o cronômetro passar de uma hora. Então, eu parei ele. Ele tá em uma hora e seis minutos. Então, eu posso dizer ali que eu li de fato por uma hora. E... Gente, eu tô gostando bastante do livro. Tá tendo... Agora, gente... É... Como eu falei, eu tô... Aqui, assim... Eu tô na parte 2. E eu vou para o capítulo 6 da parte 2. E eu tô na página 94. E 4. Então... Enfim, gente. É isso. Agora estão vendo os depoimentos. Então, assim, você fica... Gente... Como? Como que isso vai se resolver? Eu não sei. Aí, gente. Eu quero muito que chegue na parte 3. Porque na parte 3 é quando o... O que eu tô dizendo? Na parte 3. Eu li... Eu acho que é o nome do primeiro capítulo da parte 3. Que é... Hércule Poirote Começa a Pensar. Ou Hércule Poirot. Eu não sei como que é o nome dele. Mas... Enfim, eu tô... Louca pra que chegue essa parte. Porque essa parte é muito boa. É a parte que... Tudo começa a se resolver. Você fica tipo... Enfim, gente. É isso. É... Enfim, eu tô gostando bastante. Agora eu vou tá fazendo uma pausa um pouco pequena, assim. De, sei lá, uns 5 minutos. Só pra poder respirar um pouco. Processar o que aconteceu. É no que eu acabei de ler. E no banheiro. Essas coisas. Bebe uma aguinha. E aí eu já volto. Pra gente continuar a nossa leitura. E eu devo voltar aqui mais ou menos... Daqui a uma hora. Enfim, gente. Será que eu acabo hoje? Eu acho que não. Mas eu acho que eu chego bem perto de acabar. Enfim, fica aí. Pra vocês verem. É isso. Agora eu vou tá fazendo uma pausa pequena. Se... Agora eu nem sei que horas são. São sete e pouca. Deixa eu ver. Sete e trinta e nove. E o meu cronômetro, ele tá marcando duas horas e cinquenta e dois. Aí eu parei agora. Eu já li. Isso daqui só falta pouco, né? Eu já passei da metade. Eu estou na página cento e trinta e nove. Falta... Falta ao menos cem páginas pra eu acabar. Fô chocada. Caramba, falta ao menos cem páginas. Meu Deus. Enfim... Gente, eu tô amando esse livro. Eu tô tipo... O quê? Porque, gente, parece um mistério que... É muito misterioso. Tipo, não tem... Parece não ter solução. Você fica tipo... Gente, é muita pista. O quê? Entendeu? Criei uma teoria, tá? Criei uma teoria que eu acho que... Talvez esteja bem errada. Mas... Nesse ponto aqui, criei uma teoria. Quer dizer, uma teoria é só uma parte, né? Não muito. Enfim, gente. Eu criei uma teoria aqui. E... Talvez no final do vídeo ou em uma parte com spoiler eu fale. Mas... Enfim. É... Gente... Ou pode ser que não. Porque... Gente, sério. É muita pista. Eu tô tipo louca pra terminar. Esse livro. Nossa, falta pouco, gente. Menos de 100 páginas. Tô louca pra terminar esse livro. E pra poder... Gente, saber... Quem é? Quem matou? Quem é o assassino? Entendeu? Gente, é muita pista. Tipo... Agora, gente. Eu passei pela parte do interrogatório. Então, já interrogou todos os passageiros. Gente. Eu vou aqui continuar lendo porque... Eu quero muito descobrir. Eu não sei se eu acabo hoje. Provavelmente, né? Porque... Eu quero acabar. Quero descobrir. Quem... Quem matou? Quem é o assassino? Chegou o assassino, né? Enfim. Se não foi assassino. Se não foi suicídio, né? Mas eu acho que não. É... Enfim. Eu quero muito saber quem matou. Ah! Enfim. Então, gente. Vou continuar aqui lendo. E... Assim que eu souber, tipo, o plot do livro. Tipo... Quem matou? Eu corro aqui e gravo pra vocês. Gente, se passaram três horas. E eu vou finalizar por aqui minha maratona de leitura. Porque eu já tô cansada. Sabe? A história tá muito boa. Só que eu vou finalizar por aqui. Porque... Eu já li muito. Eu não sou acostumada a ler tanto assim. Então... O plot não parece muito pra você. Mas pra mim é muito. Então eu vou tá parando por agora. Porque eu sinto que se eu continuar lendo agora. Eu não vou aproveitar tanto a história. Então eu vou tá parando. Mas eu vou tá mostrando pra vocês. Eu tirei print. Vai tá passando aqui na tela agora, ó. O print parou em três horas e treze. E até passou um pouquinho, né? Mas também pra compensar algumas coisas e tal. Eu parei pra jantar. Mas eu parei o timer. Tudo bem. Parei o cronômetro. E... Gente, eu vou dar minhas considerações aqui pra vocês sobre esse livro. Eu parei aqui. Agora eu tô na página 146. E tem 217 páginas. Então... Falta pouco. Não falta muito. Eu acho que talvez até em um dia. Tipo amanhã. Se eu pegar e ler ali durante uma hora e pouca. Duas horas. Eu consigo terminar. Só que no caso de hoje eu vou tá parando por aqui. Porque já são oito e pouca. Deixa eu até ver aqui, ó. São 8h59, gente. São tipo nove horas agora. Então eu vou tá parando logo. Tá descansando. Tá fazendo outra coisa agora. Porque eu tô lendo desde as quatro e pouca. Só tipo parei pra fazer algumas coisas, mas... Entendeu? Então eu vou tá parando. Mas... Gente... O que eu tenho pra dizer pra vocês sobre esse livro? É... Assim... Você fica tipo... O que que tá acontecendo aqui? Quem é? O que é? Entendeu? Eu tô na parte em que... Eles tão começando... Não vou falar porque pode ser spoiler, né? Mas... Gente, nada foi comprovado ainda. Tudo bem. Mas assim... Eu tô criando algumas... Várias teorias na minha cabeça. E... Eu tô tipo assim... O que será que é certo? O que será que não é? Sabe? Eu tô tipo... Ah... Eu quero saber o que que tá acontecendo. Então... Gente, sério. Aconselho vocês a lerem, tá? Por enquanto. Porque eu não sei se eu vou gostar do final do livro. Eu espero que no final desse livro... Eu venha aqui tipo... Ah! Meu Deus! É... Que final incrível! Esse livro é tão bom quanto... Morte do Nilo, se não o melhor. Quero falar isso. Quero me surpreender. Não quero que... A minha teoria esteja certa. Eu quero que ela esteja errada. Porque... Pra... Você tipo... Aquela coisa assim? Então... Eu quero ir. Então... Ai, gente. Foi isso. É... Eu não vou estar parando esse vídeo por aqui. Porque eu acho que... É... Esse vídeo, ele pode virar... Um compilado entre... Vlog de leitura. Desse livro daqui. Junto com uma maratona de leitura, né? Então... Eu vou continuar esse vídeo amanhã, eu acho. Ou então, quando eu voltar a ler esse livro. Então é isso. Até! Voltei! Hoje é um domingo. Se passou um dia. Eu comecei esse vídeo na sexta-feira. Hoje é um domingo. Ontem eu acabei não gravando. Porque eu não li muito. Eu li pouco. E também não tinha muito o que falar. Mas... Hoje eu tô aqui. E eu pretendo acabar esse livro hoje. Vamos ver se eu vou conseguir. Olha só, gente. Falta bem pouquinho, ó. Tá vendo? Então... Eu vou ver se eu consigo acabar esse livro hoje. Mas eu vou falar pra vocês em que parte que eu tô. Esse livro, ele tá dividido em três partes. E eu tô na terceira parte. Eu tô nos primeiros capítulos da terceira parte. E agora, com a outra começando a pensar no caso. As coisas vão começar daqui a pouco a se esclarecer. A gente... Assim, eu tô... As coisas começaram a se esclarecer um pouco. Então tem coisas assim que você fica... Verdade! Como que eu não pensei nisso? Porque, sabe? Você vai seguindo a linha de raciocínio dele. E você fica pensando... Como que eu não pensei nisso antes? Então eu tô assim. Nesse momento eu tô me sentindo dessa forma. E... Bom... Agora eu vou estar continuando a ler. Porque eu quero muito terminar esse livro hoje. E... É isso, gente. Vem comigo continuar a ler esse livro. Porque eu quero... Continuar... É... Tendo esclarecimentos na minha cabeça. Então... Vem comigo. Agora eu vou estar lendo. E qualquer coisa, qualquer novidade... Eu volto aqui pra falar com vocês. Vou deixar de ver. Eu vou te ouvir. Eu vou deixar de ver. Tchau, tchau. Gente, eu tô quase acabando, olha, eu coloquei uma régua pra marcar, mas olha só, eu tô quase acabando, eu tô na página 202 e tem 217 páginas, eu tô quase acabando e... Gente, no final tava tudo, no final tá tudo interligado, entendeu? Eu só posso falar isso porque senão vai ser spoiler, mas... Gente, no final tá tudo, tá tudo, tudo interligado. E eu ainda não faço ideia de quem é que matou quem eu assassino, só que, tipo assim, tá acontecendo muitas descobertas agora, E você vê, gente, como que pode isso? Como que eu não reparei isso, sabe? Como que eu não pensei dessa forma? E aí você vai vendo como o Hércule Poirot, o Hércule Poirot, enfim, ele vai de pouquinho em pouquinho, sabe? Um passo de cada vez e vai descobrindo coisas que você fica, tipo, como assim? No final tava tudo interligado e eu ainda não sei, mas eu só posso dizer isso. Eu acabei. Lembra aquela teoria que eu falei que eu criei? Então tava totalmente errada, eu não esperava, eu nunca, nunca... Pela minha cabeça, gente. Leiam, leiam, que livro incrível, sério. Muito bom, assim, ele é tão bom quanto Morte do Nilo. Gente, sério, como que... Ao mesmo tempo eu fico, tipo, como que eu não pensei disso antes? Ao mesmo tempo eu fico, tipo, como que esse detetive pensou nisso, entendeu? Gente, aconselho vocês a lerem, tá? Eu não esperava nem um pouco por esse final. Gente, eu lembro aquela teoria que eu falei que tava totalmente errada. Você pensa, gente, é uma solução tão simples que você fica, como quando eu pensei nisso antes? Só que, assim, o crime foi tão bem armado que, tipo, assim, pra você não ter solução, mas a solução é simples, entendeu? Enfim, incrível. Surpreendi com vocês a lerem, tá? Eu, de novo, não... Eu achava que eu... Eu até achava que, assim, ah, eu acho que eu já li um livro da Akita, acho que eu não vou me surpreender. Mas eu me enganei porque eu me surpreendi e muito. Enfim, gente. É isso. Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo que juntou uma maratona de leitura junto com um vlog de leitura de Assassinato no Expresso Oriente. Gostei muito desse livro, super indico. Foi, assim, muito bem armado, sabe? Gostei muito. De verdade. Super indico. E é isso, gente. Eu me surpreendi demais no final. Eu não esperava nada daquilo. Olha só. Eu fiz um... Eu fiz um marca-página. É inspirado no livro. Aqui, gente. Enfim. Aí eu coloquei assim, né? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando como que eu fiz. Enfim. Aí fica assim, ó. Ou você coloca embaixo. E aí fica assim. O que eu tenho a dizer sobre esse livro. Muito bom. Não esperava nem um pouco pelo final. Criei teoria. A teoria tava, assim, totalmente errada. E... Me surpreendi muito. Eu tenho também, gente, esse livro aqui. Encontro com a Morte da Agatha também. Então, olha só. Eu tenho três livros da Agatha. Eu já li esses dois aqui. Me enganei totalmente. Porque eu não esperava nem um pouco pelo final em nenhum dos dois. Se vocês gostaram, gente, desse vídeo. Deixa seu like aqui embaixo. Porque eu tenho, como eu falei, outro livro da Agatha. Então, se você ver que vocês gostaram desse vídeo. Eu vou ler esse livro. E eu vou trazer um vlog de leitura pra vocês também. Pra dar minha opinião também. Então, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Porque isso é muito importante pra mim. Pro canal. É... Pra esse vídeo ser recomendado pra mais pessoas que gostem desse assunto. E também porque eu vou entender que vocês... Porque, gente, se vocês não deixarem o like. Se vocês não comentarem. Eu vou entender que vocês não gostaram desse vídeo. E eu não vou trazer mais vídeos, assim, sobre livros. Mas, se vocês deixaram o like. E se inscreveram no canal. E também deixaram o seu comentário. É... Só não deixem hate, por favor. Mas, enfim... Ahn... Se vocês fizerem essas coisas. Deixarem o like e um comentário aí. Não rei. É... Com certeza eu vou trazer mais vídeos sobre livros. Que é um assunto que, como eu falei, eu estou amando. Então, é isso, gente. Só tenho a dizer que... Minha teoria tava totalmente errada. Não esperava nem um pouco pelo final. E... Gostei muito desse livro. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.